E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na terra O vídeo de hoje tá sensacional porque hoje eu vou fazer uma outra brincadeira aqui Depois dessa atualização vamos ver se melhorou alguma coisa, vamos ver se tem coisa nova Mas antes eu gostaria muito de pedir o like de vocês, brota o like, valeu? Compartilha esse vídeo comigo de vocês Hoje eu postei vídeo de Free Fire jogando com meu camarada Balta Vídeo de... Ark jogando com Balta também, um modo cooperativa Os dois vídeos sensacional, o vídeo de Free Fire topzera demais Vocês tem que ver, tá aí embaixo aí o link do canal do Balta Corre lá também depois desse vídeo aqui, dá uma moral lá, assiste os vídeos que ele tá postando Ele posta muito vídeo mesmo Ele posta no mínimo 3, de 3 a 4 vídeos por dia, beleza? Então vamos lá galera, vamos lá, vamos dar a comida aqui pro nosso dog aqui Que ele vai seguir a parada junto com a gente, tá galera? Ele vai seguir a parada junto com a gente aí, ó, vamos dar Já tinha separado aqui a carninha pra ele aqui, ó Show de bola Hoje nós vamos aumentar o nosso arsenal violentamente, beleza? Olha isso aqui, ó, vamos ver as emissões que tem aqui, cara, olha essa Chegue ao Bosque de Pinheiro É só chegar, né? O Bosque de Pinheiro Faça um forno de fundição e obtenha uma habilidade, beleza? Obtenha... a habilidade é de boa Dá pra mim obter uma habilidade dessa daqui Ou... ou... ou a habilidade dessa daqui, ó Que eu não fiz nenhuma, mas eu tenho 20 que eu quero fazer um... um macetinho E tem essa daqui que eu já conquistei, né cara? Já conquistei essa daqui Vamos fazer logo aqui, ó Vamos aprender uma habilidadezinha aqui? Vamos aprender logo essa habilidadezinha aqui? Vamos ver se vem uma coisa boa aqui? De repente vem, né? Caraca, olha isso Quase, quase que eu pego essa Beleza? Aprendemos uma habilidadezinha aqui Vamos ver se completamos a missão Clica aqui e abrir Ó, completamos a missão Faça um forno de fundição Isso daqui é fácil Só que eu vou ter que tirar o que tem ali, tá galera? Vou ter que tirar o que tem ali Come aí, tuba Duas vezes, show de bola Tá maneiro Beleza Já botamos comida pro cachorro? Já botamos comida pro cachorro? Colocamos comida pro cachorro, tá? Meu jogo tá dando uma travadinha aí É porque eu acho que eu tô montando um outro aplicativo aqui Pra poder fazer a parada aqui Mas vamos lá, galera Vamos lá O importante é isso aqui, ó É isso aqui que é o importante pra gente aumentar o nosso arsenal Vamos lá, cara Vamos lá Vamos clicar no primeiro aqui Vamos na ordemzinha certinha aqui, ó Um cano, beleza Show de bola Vamos ver aqui, ó Katana Ah, moleque Aí sim, hein? Ó, nosso arsenal tá top, cara Vai no vendedor, ó Olha isso Arma de fuga aqui, ó M16 Eu canso de falar pra vocês Foca no vendedor Foca no vendedor, beleza? Eu também consegui também na moto lá Beleza Opa, racha a cuca na parada Vamos nesse outro aqui, ó Vamos ver aqui, pá O facão Todo mundo sabe que o tubarão se amarra no facão ali Que, pô, ele ajuda demais a gente no jogo Beleza Vamos ver aqui, ó Outra katana Vamos começar aqui de trás aqui Porque tá meio estranho, hein? Vamos lá, vamos lá Beleza Ó, cano de novo Caraca, rapaz Uma arma de fogo só Que isso, ó Uma glockzinha aí É, tô achando que tá meio ruim, hein, cara? Vamos ver outra aqui, ó Uhul Uhul Aí sim, cano Não tem jeito Opa, M16, tá, ficou bonito, hein Ficou bonito, outro, caraca Moleque, que fi, show de bola Essa atualização tá ajudando demais, cara Tá vindo muita coisa boa, olha isso Aqui, galera, uma, duas, três Quatro, cinco, seis, sete Armas de fogo, ah, moleque Aí tubarão corre pra braço, né, malandro Tubarão corre pra braço Então vamos lá nas remissões, galera, vamos nas remissões Vamos ver onde tá nossa moto aqui O jogo tá dando um relegzinho aqui, eu sei que tá dando Um releg, galera, não precisa vocês falarem Mas tá maneiro, vamos lá Vamos colocar aqui essa parada aqui, ó Vamos botar um abrir um zaque de novo Aqui pra gente ver, ó, chegue no bosque de Pinheiro, beleza, vamos chegar no bosque De Pinheiro aí, tá maneiro Nós temos vinte e três horas pra Completar essa parada aí, bosque De Pinheiro, vamos botar um dirigir aqui, vamos que Vamos que aqui a gente é carne de pescoço, beleza E vamos lá, vamos zoando geral Arrancando cucurucu Aqui nós temos o quê? Carne de pescoço, malandro Carne de pescoço, vamos lá Aqui, a parada mata de carvalho Beleza Vamos aqui, ó Mata, pá Ó Bosque de Pinheiro Vamos botar um corre aqui no bosque de Pinheiro aqui Vamos matar todo mundo que tem direito aqui A gente vai dar aquela farmada ali Vamos ver se tem algum item diferente, né, cara Pode ser que tenha algum item diferente ali, né Eu encontrei a churrasqueira ontem, cara Porra, vou fazer churrasco bonito Colocar na base ali Porra, dá pra gente pegar aqueles itens, né, cara Porra, se der pra pegar Mas é só uma decoração diferenciada que a gente colocou Mas vamos lá, vamos lá Vamos sair invadindo aqui, direto aqui, ó Aqui, ó Nós já conseguimos O objetivo, quer ver? Era só chegar, não era só chegar? Vamos ver Ah lá, já conseguimos o objetivo De boa Primeiro objetivo é simples, tá? Então a gente vai completar as missões aqui, ó Vamos matar logo aqui Que eu quero ver o que tem aqui, ó De diferente nessa parada aqui, tá, galera? Vamos ver se tem coisa diferente aqui, ó Pega ele ali Ah, dei mole aqui, hein Dei mole, mas já era Cadê a vizu? Porra, tá maluco? Vem, porra Se eu não vou te dar mais comida, não Vou te dar mais biscoitinho, não Porque Você tá zoando o plantão aqui Arranca o cucurucu dele aí, ó Show Rapaz É muita violência pra um tuba só Vamos pegar logo aquele ali, ó Corre, tuba, corre, tuba Boa Show E a cuspi se lascou, mano Ia cuspi se lascou Beleza Eu nem tô dando a última facada que Zuzu tá matando Beleza Show Beleza, show Vai, Zuzu Morde ele Morde ele Ah, vamos abrir logo esse caixote aqui Vai que tem coisa boa aqui pra gente aqui Vai que tem um projetozinho aí Galera, eu quero fazer modificações aí Mas o vídeo de modificações no canal tá horrível, cara Tá horrível mesmo Vamos lá Opa, celular é top, tá galera Celular é top A gente conseguiu as paradas Pensa que a minha Minha bancada tá no nível máximo, tá Beleza, show Nossa bancada aqui tá no nível máximo Bancada de armeiro De armeiro De armeiro não De recicladora, porra De eletrônico Mas a gente sempre tá precisando de fazer as paradas ali, né Beleza, vamos lá Eu quero ver Eu quero matar todo mundo aqui Pra pra gente poder ver o que que tem nesses caixotes aqui Se tem um caixote diferente, tá Vamos lá, vamos lá Arranca o curuca aqui Arranca a cabeça Explode coração Tubarão Violentão Tubarão tá doido Que isso, moleque Que isso Pega aí, ó Show Abre essa parada aí Caraca, tem zumbi pra caramba ali em cima, mano Que parada é Estão tudo concentrado ali Zoeira total Beleza Show Eu prometi pra vocês Vídeo Invadindo ali De invasão Mas acabou que eu não fiz, galera Acabou que eu não fiz Mas vou fazer aí sábado Sábado eu trago um vídeo de invasão Tá Vou ter mais tempo pra poder fazer as paradas ali Show de bola Eu vou economizar Ah, vou pegar essa parada aqui, cara Isso mesmo Já abrimos aqui esse caixote? Já abrimos? Tem um puta ali? Que não tinha Não tinha esse puta aqui Vamos lá Zuzu morde ele? Ah, meteu o pé Não vou nem atrás dele Vem, Zuzu Zuzu foi lá pegar ele Será que o Zuzu matou ele? Matou nada, rapaz Matou nada Pega aí, ó Show A cabeça Pensei que ia estourar o miolo dele, mano Pensei que ia estourar Mas não estourou não, cara Não estourou não Vamos lá Vamos lá Vamos lá, tuba Vamos lá Tape aquele cotudo aí Nas perninhas dele Pra poder ficar malandro Ha, ha, ha Mulher Vamos lá Isso A gente já trai eles aqui E a porrada come Beleza Veio o gordão Show Pega ele, Zuzu Pega ele Tirou 15, mano Caraca, esse gordão Tá de sacanagem com o tuba Vamos lá Toma Come aí, tuba Come aí Vamos pegar logo aquele ali Caraca, será que não vai ter Um item novo aqui, cara? Que isso? Ih, ela voltou Ah, voltou na mão Tá de sacanagem, né, parceiro? Tu tá de sacanagem Que tu voltou pra lutar Com o tuba na mão Vamos ver aí, cara Vamos ver se a gente Encontra algum item aqui Raro aqui Mas eu acho que nós Não vamos encontrar, não Ah, tem esse candango Caído aqui Cachote aqui Beleza Pega aí o paninho Beleza Um zumbi rápido aí Show de bola Vamos lá Vamos lá Ó, aqui tem um baú aqui Nós abrimos esse baú aqui Opa, tem outro baú ali, galera Ah Será que esse daqui É coisa diferente? Beleza Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui A baixadinha aqui, ó De repente é um item diferente Vamos ver Nada Nada Não veio Dessa vez não veio Beleza Vamos pegar esse outro aqui É o lobo mau Pega logo ele aí, ó Show Ah, moleque Cachorro já matou, né? Pega aí Show Vamos abrir esse caixote aqui Tomara que venha coisa boa aqui, cara Pelo menos isso, né? Caraca, tá complicado Tá complicado, cara Tá complicado De vir coisa boa, mané Mas esse item aqui é importante Vamos aqui De boa Até no final Show Chegamos no final Nada Final é aqui, ó Vamos por aqui Vamos subir lá Porra, bateu um sono violento aqui Porra Ah, moleque Tá tarde Tu vai até cansado, cara Gravando esse vídeo aí Vambora aí Pra ver Caraca Será que a gente não Não vamos encontrar nada de raro aqui, cara? Por que, fio? Aí não Aí é bagunça Tem outro baú lá Abrimos Show Vamos lá Até o final lá Se não tiver A gente encerra nosso vídeo aqui Valeu Eu queria abrir mesmo Era os caixotes Aumentar nosso arsenal aqui Valeu, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui Fui E...